A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Olha, eu nunca experimentei, mas eu acredito que funciona. Porque pessoas já me falaram o que fizeram e deu certo. Porque a gente até mesmo, depois de agarrar um pouco de bota no campo, porque a terra absorve mais rápido a caluninha do ar. Eu acho que é possível. Pode esperar e ir cuidando. Que gosto do churrasco, mas representado. Que gosto do churrasco. . 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